Então galera, vocês sabem que eu tô aqui pra curtir, né? E pra causar muito. E eu prometo pra vocês que se vocês me deixarem ficar, a diversão é garantida. E eu preciso da ajuda de vocês, né? Olha, eu acho que a Rebeca não tá muito na vibe dessa casa, né? Então, se eu fosse vocês, eu botaria nela. Tô esperando, hein? Transcrição e Legendas Pedro Negri